DJ Marcão Qual a desculpa de hoje Você marcou mas não veio ficar comigo Inventa uma mentira, eu finjo que acredito E aí até quando vai ficar me enrolando? O tempo não muda e com o tempo quem muda é a gente Hoje eu acordei e sei lá, me senti diferente Coloquei na balança e pesei tudo o que já me fez E botei na cabeça que hoje você é o meu ex As minhas amigas se chamam pro bar Simbora bebê Agora eu tô soltado e de bar em bar alguém vai me prender É, simbora pra o bar Simbora bebê Vai no meu stories que você vai ver como eu tô sem você É, simbora pra o bar Simbora bebê Agora eu tô soltado e de bar em bar alguém vai me prender É, simbora pra o bar Simbora bebê Vai no meu stories que você vai ver como eu tô sem você Com a desculpa de hoje Você marcou mas não veio ficar comigo Invento uma mentira e eu finjo que acredito E aí até quando vai ficar me enrolando O tempo não muda e com o tempo quem muda é a gente Hoje eu acordei e sei lá, me senti diferente Coloquei na balança e pesei tudo o que já me fez E botei na cabeça e botei na cabeça que hoje você é o meu ex As minhas amigas me chamam pro bar Chama! Simbora bebê Agora eu tô soltado e de bar em bar alguém vai me prender É, simbora pra o bar Simbora bebê Vai no meu stories que você vai ver como eu tô sem você É, simbora pra o bar Simbora bebê Agora eu tô soltado e de bar em bar alguém vai me prender É, simbora pra o bar Simbora bebê Vai no meu stories que você vai ver como eu tô sem você É, simbora pra o bar Simbora bebê Vai no meu stories que você vai ver como eu tô sem você É, simbora pra o bar